Irmãos, eu quero falar hoje de uma maneira simples, rápida, sobre os três alicerces da salvação, ok? Os três alicerces da salvação é, diga como é assim, crer, batizar e permanecer. Podia ouvir, vamos lá, mais forte, Jesus disse, todo homem que crer em mim, for batizado e permanecer na minha presença, levanta a mão, será salvo. Diga assim, vai morar no paraíso, vida eterna. É, põe aí Marcos 15 e 16, quem crer e for batizado será salvo. Agora, põe aí, então aqui está, não põe ainda não. Então, é, os dois primeiros segredos, para que a pessoa tenha o nome dela escrito no livro da vida, crer, quem crer em mim e for batizado será salvo. O primeiro pilar é, vota os três lá, os três, a primeira. O primeiro pilar que sustenta a salvação é crer em Jesus. Jesus, Jesus não te divide com ninguém, esse crer aqui é 100% dele. Ele não te divide com o preto velho, ele não te divide com a aparecida do norte, ele não te divide com o São Tomé, São Santo Antônio, não te divide com ninguém. Crer, significa 100% comprometido com ele. Interessante que, eu cresci crendo a dona Aristóteles, eu era adolescente, ela falou assim, meu filho, eu estou vendo que toda vez que você vai pegar a Europa nobre ali na cerca, o cachorro vem para te morder. Quando o cachorro vem para te morder, grita bem alto assim, São Jorge, levanta a espada. Então, eu, toda vez que um cachorro ia me pegar, eu gritava, São Jorge, levanta a espada, só que ele nunca levantou. Então, eu cresci crendo, no São Jorge, que ele seria capaz de me defender. Depois, eu trilhei para o caminho do espiritismo, a ponto de eu ter fundado um centro de Macumba. Eu fiz a ata, fundei, registrei, e eu era secretário do centro de Macumba. Era secretário. Lá na ata, registrado em cartota lá, Jerônimo Nova Silveira, secretário do centro de Macumba. Coisa impressionante, né? Impressionante. Aí, quando eu conheci Jesus, eu larguei o São Jorge, eu larguei a Pomba Gira, larguei o Preto Velho, larguei a Macumba, a Feitiçaria. E eu passei a crer apenas em Jesus. Porque Jesus disse, todo homem que crê somente em mim, somente em mim. Então, o crer significa 100% comprometido com Ele. 100% comprometido com Ele. Aí, depois, eu dei o segundo passo, eu fui batizado nas águas. Eu lembro, no dia 27 de outubro daquele ano, há 48 anos atrás, eu desci numa piscina, e lá estava o pastor Mário de Oliveira, meu pai, na fé. Ele disse assim, Jerônimo, você aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Eu disse, eu aceito. Ele falou, então, eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo. Então, Jesus, ele disse assim, todo homem que crê em mim, todo homem que for batizado, esse era salvo. Agora, eu permaneci, eu vou falar um pouquinho no final, no final. Um pouquinho no final, eu quero falar algumas coisas para vocês antes. A salvação é para garantir ao homem, vida eterna, um lugar no paraíso. O paraíso, ele não é uma coisa assim, fantasiosa. O paraíso é um lugar. O paraíso é um lugar. Quando Jesus disse ao ladrão lá da cruz, ao ladrão da cruz, ele disse assim, ele estava a mais ou menos uma meia hora da morte dele, né? É, o ladrão da cruz, ok? Jesus falou assim, ó, você vai morrer daqui uma meia hora, uma hora, mais ou menos. Mas eu quero te dizer uma coisa, hoje mesmo, hoje mesmo, hoje mesmo, hoje mesmo, tu estarás comigo no paraíso. E disse-lhe Jesus, em verdade, te digo que hoje mesmo, levanta a mão assim, hoje mesmo, Tu estarás comigo no paraíso. Então Jesus, ele garante, aquele ladrão arrependido, um lugar no paraíso, um lugar na eternidade. Interessante, Que quando você for em Israel, em Jerusalém, receba a bênção aí. Visita o monte de Tabor, o monte da transfiguração. Jesus, ele convida Pedro, João e Tiago. E diz assim, só vocês três, vão subir lá no topo do monte Tabor. Tem um versículo aí? Tem? Vamos lá. Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se branca como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres farei aqui três tendas, uma será tua, a outra para Moisés e a outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia, este Jesus é meu filho amado, em quem me comprasa. A ele ouvi. Ouvindo os discípulos, caíram de bruxo, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus dizendo, erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos a ninguém, viram-se não a Jesus. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus a ninguém, conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentro dos mortos. Irmãos, Jesus, ele sobe no Monte Tabor, no Monte da Transfiguração, ele leva Pedro, João e Tiago. E ele falou assim, só quem é de Deus que entende o que eu vou dizer. Pedro, João e Tiago, eu vou provar para vocês que, todo homem que morre salvo, ele vive no paraíso, quando ele descer a sepultura, ele vai direto para o paraíso. Aí Pedro falou assim, como assim, senhor? Eu vou mostrar. Vou trazer aqui dois homens que já estão no paraíso. Aí Pedro e Tiago falaram assim, como assim, senhor? Oh, Moisés, deve ter ido, deve ter morrido há mais de 3 mil anos, ou 2 mil anos. Eu vou trazer Moisés aqui. Aí Pedro falou assim, como assim? Moisés! Aí Moisés estava lá no paraíso, eu conheço essa voz. Essa voz é de Jesus. Aí Moisés lá no paraíso, sim, Jesus! Moisés vem aqui na terra. Moisés sai do paraíso. E vem no corpo de glória. E fica ali mais ou menos 2 metros de altura, diante de Pedro, João e Tiago. Aí ele fala assim, Elias! Aí ele diz, essa voz é de Jesus. Elias vem cá, sai do paraíso e vem aqui na terra. Elias, um corpo de glória. um corpo que não sente dor, nunca mais morre. Ele vem e fica mais ou menos num corpo de luz, a 2 metros do chão. E a Bíblia diz que Pedro, João, já conversou com eles. Eu fico imaginando, Pedro diz assim, Moisés! Oh, Moisés! Elias! E aí Jesus disse, todo homem que crer em mim, e todo homem que foi batizado nas águas, todo homem que agora, vamos lá, a última, volta lá, aquele que permanecer, aquele que permanecer, na minha presença, vamos lá, permanecer. Ok? Jesus disse, não, vou permanecer. Ok? Acho que é Lucas 23, 43. E disse-lhe Jesus, não, hoje estarás comigo. quando diz assim, aquele que perseverar até o fim. Ok? Olha o que Jesus disse, para aquele que crer, batizar, ele disse assim, ele disse assim, aquele que crer em mim, e for batizado, e permanecer, na minha presença, este será salvo. coloca aí então, o João 15, 15, 15, 16, João 15, 15, 16, coloca aí. Não me escolhesses vós a mim, mas eu vos escolhi, vos nomeei, para que vaze, deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Olha o permanecer aí. Afim de que tudo em que, meu nome pedires ao Pai, ele vou-lo conceda, isto vos mando, vos ordeno, é meu mandamento, que vos ameis uns aos outros. Irmãos, crer, e batizar, posso falar com você uma coisa, é mais fácil, agora permanecer, na presença de Deus, até que a morte chegue, ou então até a volta de Cristo, aí que está o grande segredo, o grande segredo, este, este permanecer, é que é, o grande problema, na vida dos cristãos, por quê? por quê? porque o sofrimento, muitas vezes, leva o homem, a não permanecer mais, na presença de Deus, e outras vezes, as coisas boas da vida, também, tira uma pessoa, da presença de Deus. Então, não é somente o sofrimento, mas o que mais, faz as pessoas, existir de Jesus, da fé, é quando, ela está passando, pelo vale da sombra da morte, aí ela para de orar, para de vir à igreja, para de jejuar, para de ler Bíblia, e ela começa a trilhar, o caminho, do inferno, o caminho do mundo. Por isso que Jesus disse, todo homem que crer em mim, e for batizado, e permanecer, na minha presença, este, vai viver no paraíso. Então, levanta a mão assim, crer, batizar, e permanecer. Agora, olha que coisa impressionante, eu acredito, que quando, qualquer homem, qualquer mulher, chega no paraíso, Jesus, ele pergunta para ele assim, filho, como é que você conseguiu, chegar aqui? Olha bem, no dia que o meu pai, entrou no paraíso, passou o Sebastião, 93 anos, quando ele entra, a gente falou assim, Sebastião, como que você conseguiu, chegar até aqui, no paraíso? Dona Geralda, como é que a senhora, conseguiu chegar aqui, no paraíso? E você vai ter oportunidade, de responder para ele. Ele falou assim, ele fala assim, o senhor quer saber, como que eu, cheguei aqui? Jesus falou assim, fala para mim, eu, ouvi o senhor dizer, que para chegar aqui, no paraíso, o professor tem que fazer, três coisas, crer no senhor, e eu crie no senhor, eu larguei a idolatria, larguei, a macumba, a feitiçaria, e eu entreguei, de verdade, 100% a minha vida, ao senhor, depois, eu fui batizado, nas águas de Jesus, e sem esse papo, lá no paraíso, mas eu quero dizer, para o senhor, que eu, permaneci, na tua presença, oh, aí Jesus falou assim, me fala, só um pouquinho, sobre, como que você, permaneceu, na minha presença, e ele começa, me perseguiram, Jesus, mas eu permaneci, me difamaram, mas eu permaneci, me caluniaram, mas eu permaneci, me acusaram, mas eu permaneci, fiquei enfermo, e ninguém me visitou, mas eu permaneci, fiquei desempregado, permaneci na tua presença, fiquei sozinho, permaneci na tua presença, não me deram oportunidade, permaneci na tua presença, fui traído, mas permaneci, na tua presença, não me incentivaram, em nada, mas permaneci, na tua presença, não lembraram, do meu aniversário, permaneci, na tua presença, perdi meu carro, permaneci, na tua presença, meus filhos, me abandonaram, permaneci, na tua presença, tive problemas familiares, mas permaneci, na tua presença, zombaram de mim, mas permaneci, na tua presença, não me visitaram, permaneci, na tua presença, Não aceitaram a minha opinião, permaneci na tua presença Minha oração não foi respondida, permaneci na tua presença Fiquei com depressão, permaneci na tua presença Sofri preconceito, permaneci na tua presença Me desprezaram, permaneci na tua presença Quem ajudei me abandonou, mas eu permaneci na tua presença Quem eu ajudei me apedrejou, mas eu permaneci na tua presença Quem eu ajudei foi ingrato comigo, mas eu permaneci na tua presença Quando errei não fui compreendido, mas eu permaneci na tua presença Quando me arrependi não recebi compaixão de ninguém, mas eu permaneci na tua presença Meu noivado acabou, permaneci na tua presença De problema no meu casamento, permaneci na tua presença Fui para o CTI, permaneci na tua presença E em tempos de luto, permaneci na sua presença Aquele, porém, que permanecer, que perseverar até o fim Esse será salvo, dá um grito de glória Dá um grito de aleluia Receba o Espírito Santo Receba o Espírito Santo Nem a morte, nem a vida Nem altura, nem profundidade Nem presente, passado ou futuro Nem anjos e nem demônios Me tiraram da tua presença Nem coroa de espinhos Nem peito rasgado Nem prego nas mãos, nem prego nos pés Nem cusparada na cara Nada disso me tirou da sua presença Mas aquele, porém, que perseverar, permanecer Perseverar, permanecer Até o fim Esse será salvo Dá um grito de glória Dá um grito de aleluia Você na igreja Eu vou dizer assim Na alegria ou na tristeza Você levanta na fúria de uma leoparida Eu permaneci Igreja viva Igreja viva Na alegria ou na tristeza Na alegria ou na tristeza Na derrota ou na vitória No sucesso ou no fracasso Na saúde ou na enfermidade Na pobreza ou na riqueza Eu permaneci Balança a cabeça Dá um grito de glória E receba o poder do Espírito Santo Eu poderia tirar a palavra Permanecer e perseverar E colocar a igreja Me perseguiram E eu não saí da igreja Me difamaram Não saí da igreja Me caluniaram Não saí da igreja Me acusaram Não saí da igreja Fiquei enfermo E ninguém me visitou Não saí da igreja Fiquei desempregado Não saí da igreja Fiquei sozinho Não saí da igreja Não me deram oportunidade Não saí da igreja Não me incentivaram Não saí da igreja Ninguém lembrou do meu aniversário Não saí da igreja Perdi meu carro Não saí da igreja Meus filhos me abandonaram Não saí da igreja Meu pastor nunca me cumprimentou Não saí da igreja Meus filhos me abandonaram Não saí da igreja Tive problemas da família Não saí da igreja Zombaram de mim Não saí da igreja Não me visitaram Não saí da igreja Não aceitaram a minha opinião Não saí da igreja Minha oração não foi respondida Não saí da igreja Fiquei com depressão Não saí da igreja Sofri preconceito Não saí da igreja Fui Sofri ingratidão Não saí da igreja E em tempos de luto Não saí da igreja Eu quero dizer Eu quero te perguntar 48 anos Na mesma igreja O que que pode me tirar Da comunhão com os irmãos? O que que pode me tirar Da comunhão com os irmãos? Quer a minha resposta? Nada! Nada! Abre essa boca e não grita de glória Deus me trouxe aqui Na fura de uma leoa parida Na força de um touro selvagem Para te dizer Você não é uma florzinha de Jesus Você é o guerreiro de Deus Quero batizar e permanecer Crer batizar e permanecer Crer, batizar e permanecer Crer, batizar e permanecer Crer, batizar e permanecer Crer, batizar e permanecer Dá um grito de glória Balança essa cabeça, tira o pé do chão Satanás está debaixo dos seus pés Dá um grito de glória que diz aleluia Levanta a sombra sem crer Batizar, diga assim E permanecer Firme na presença de Deus Você pode dar um glória a Deus aí?